Uma das coisas que eu mais ouço é o seguinte, ah, eu preciso melhorar, eu não consigo me sentir melhor, sabe? Tá bom. E você tá fazendo o que pra lidar com isso? Ah, eu tô rezando bastante. Saiba, então, que Deus não vai ouvir tuas preces. Ele não vai te ajudar. Sabe por quê? Porque quando você ora focando no que não tem, ora focando na dor e no desespero daquilo que você não quer que aconteça, mais, você vibra na falta, você ora por aquilo que você não quer. E não é assim que a comunicação com a criação funciona. Primeiro, ele precisa que você entre um estado constante de alegria. Não aquela alegria boba, desnecessária, mas aquele estado que coloca leveza e que considera beleza em todo aprendizado que há. depois vem a gratidão, que é crer que você já possui tudo o que precisa. Porque é só aprendendo a reconhecer os pequenos milagres que a gente consegue deixar o campo fértil para manifestar os grandes milagres que a gente tanto deseja. Esse é um estado de espírito que se constrói, é diário. Não é só quando as coisas não estão bem. Então, se lembra do seguinte, cada vez que você acreditar que as coisas que estão fora precisam mudar para que a sua vida melhore, é porque você ainda não compreendeu o que é ser Deus em ação. Mas, principalmente, não está em sintonia, não está de mãos dadas com a criação. Nós achamos que é só quando tudo está maravilhoso que nós estamos em estado de graça. Mas não. É o que você faz com as situações que você vive, é como você reage, é o que você faz diferente com esse novo material que a vida te trouxe para aprender. Quer melhorar? Quer ser próspero? Arregaça as mangas. Comece a considerar que é você quem precisa de correção. Afinal, se o mundo que você vive é resultado daquilo que você vibra, corrigir suas palavras, seus pensamentos e suas atitudes é o primeiro passo para não viver a parte do universo. Porque para fazer parte dele e manifestar toda a riqueza que a vida tem para te oferecer, você precisa primeiro aprender a ter paciência, e a exercitar constantemente esse estado de celebração e gratidão. Tudo o que nós precisamos já está nas nossas vidas. Então, está pronto para abraçar toda essa potência? Pense sobre isso. Comece agora. Vamos juntos. Beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL